Esse canto dar aula virou academia do futebol, porque quando o porco grita, todo mundo se cala, inclusive os produtores, porque até o pai do gol ficou louco com os dois chapéus, porque o jogo só acaba quando termina, e só termina quando a gente é campeão, porque a gente conquistou a América e foi o primeiro a conquistar o mundo, porque a gente deixou nossa marca oito vezes no Brasileirão e vinte e duas no Paulistão, aliás, marca não. Mancha, porque pês bonito com a amarelinha, mas o verde que é a cor do divino, porque não tem goleiro, tem santo, porque jogar aqui é animal, porque a gente teve o ataque dos cem gols, porque é mais que um time, é uma família, porque o dia vinte de setembro é nosso, porque no jardim suspenso o bicho pega, pois é um alve verde que vibra em toda partida. Força palestra, olé porco, olé porco, olé porco. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu.